Muito bem, ao vivo para mais uma live aqui no Arte Fora do Museu. Todas as quartas-feiras, 18 horas, via Instagram, gravamos lives aqui, que ficam depois no YouTube, no Facebook, podcast e também no próprio Instagram. E a Marília já entrou, então, sem mais delongas. A entrada de hoje é Marília Pasculli, falando diretamente do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Entrando agora, Marília, você me ouve, você me escuta, você me vê? Espero que sim. Esperando ela entrar, deixa eu chamar aqui, alô. E aí? Tudo bem? Tudo bom. Vou arrumar aqui a minha... Falei que eu montei uma traquitana aqui do hotel, mas a câmera agora ficou um pouco diferente. O som tá beleza? Tá tudo certo? Tá, tudo ótimo. Então vamos lá. Tudo tranquilo. Marília, antes de mais nada, obrigado aí por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Faz um tempo já que eu queria falar com você. Você se lembra que a gente se viu uma vez na vida, né? Você se lembra? Me lembro, através do Lula, já faz muitos anos. Desde então também eu acompanho bastante os seus passos. É, pois é. E acho que a gente se cruza em muitos aspectos fora do museu, né? Exatamente. A gente tem... Foi na primeira edição da SPU, irmão, foi? Não lembro disso. Eu acho que foi da Mostra Play, que foi a primeira que a gente teve interatividade em 2013. E... Ah, pode ser, pode ser. Por aí. É, enfim. Mas, Marília, valeu de novo aí por ter participado aqui com a gente. Deixa eu fazer só um breve currículo seu para te apresentar para quem não conhece. Mas a Marília Pasculi é uma curadora independente, co-criadora e diretora da Verve Cultural. É uma representante brasileira de grandes exposições de arte digital em São Paulo. Foi uma das fundadoras da Galeria de Arte Digital SESI São Paulo. A maior iniciativa de fachada de mídia na América Latina, entre outras coisas. E a gente vai bater esse papo aqui na próxima quase uma hora, né? Que eu sei que você tem que sair um pouco antes, que você tem um compromisso. Você só pode fazer assim, para mim. Próximações noturnas, né? Quando a gente trabalha com tecnologia, a gente vira um... Usa muito do espaço da noite. Então, à noite, vai começar meu expediente hoje. Entendi. Te peguei no pré-expediente. É tipo café da manhã, antes de você começar a trabalhar. Essa semana está desse jeito. Entendi. Mas Marília, brigadão de novo e vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu te perguntar como é que você está pessoalmente nesses últimos um ano e mais de um ano e meio, na verdade, que a gente está com pandemia, quarentena. Como isso te afetou pessoalmente? Enfim, afetou o mundo inteiro, né? Mas é como isso também... Como isso bateu em você no seu aspecto artístico, na sua produção artística, no seu pensar artístico. Pois é. Foi um grande baque. Uma vez que a gente trabalha no espaço público e, principalmente, como produtora e com tecnologia de espaço público, o nosso aspecto sempre foi usar a tecnologia, humanizar o digital para aproximar as pessoas, para criar relações sociais no espaço público. Então, isso foi... A gente tem dois projetos... Fiquei com vários projetos de stand-by, que eu estou começando a soltar agora em outubro, dezembro e, pessoalmente, realmente é tipo, nossa, será que acabou a minha profissão? Será que eu vou ter que me reinventar? Como que a gente vai usar? Como a gente tem a questão da tecnologia que ela aproxima e tem a questão também que ela também individualiza muito a experiência, a experiência da cidade, até dentro dos museus mesmo. Tem muita gente que acaba vendo as exposições através do celular e usando muito mais o registro do que a experiência em si, que é uma coisa que a gente tenta mudar no espaço público. Então, como que isso afetou? E, principalmente, numa questão prática de produção, de empresa, além de ficar um gap aí sem trabalhar, foi com interfaces, foi de reimaginar interfaces. Todas as exposições, todos os projetos que a gente tinha, considerando o que era touch ou coisas mais simples, acabou. Então, a gente não tem mais interface touch. A gente está mudando a game art, que vai enrolar agora em dezembro, novembro, né? Para tudo que é sensor. Então, a gente está desenvolvendo, falando com pessoas de ter essas interfaces que sejam intuitivas. O espaço público, ele precisa ser intuitivo. Ele tem que ser muito claro, muito direto. Ele não... Para trabalhar também com uma experiência massiva, né? A gente está falando de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Então, teve essa questão da interface ser muito intuitiva. E, também, a pandemia, no momento do maior desespero ali, tipo, putz, acabou, no começo do que vai ser da nossa produção, surgiu o SP Arte Conecta, que eu estava isolada, tipo, fecharam as barreiras da estrada em Gonçalves, no interior. Eu não tinha uma internet, assim, horrível. Mas, consegui falar com muitos artistas, colaboradores de muitos anos e montei, no começo da quarentena, uma rede entre 40 e 50 artistas, maioria do Brasil, mas de todo mundo. E falei, me envia um minuto de conteúdo que sintetiza o que a gente está passando agora. Mas, muito mais, tipo, como a arte, no isolamento, pode propiciar uma... Como a gente usava, né? Abrir janelas no pensamento, janelas no imaginário e na cidade cinza, para quem estava isolado nos seus apartamentos, realmente naquele pior momento de isolamento. No SP Arte Conecta, a gente também contou com uma rede de colaboração. Foi o trabalho mais colaborativo, porque eu acho que foi o primeiro momento que estava todo mundo passando pela mesma situação. E a gente chegou a ter uma produção de duas horas de transmissão artística, de 50 artistas, em oito cidades brasileiras, oito pontos em quatro cidades do Brasil, simultaneamente. E isso foi muito legal, porque não tinha patrocínio nenhum. Foi feito na raça e na vontade de expressar e de passar uma mensagem, imaginar como que vai ser o nosso futuro através da arte, usando as ferramentas e as possibilidades técnicas sociais que a gente tinha naquele momento. Mas você estava fazendo projeção nessa época aí, ou você estava fazendo tudo isso pela internet mesmo? Projeção. Primeiro, eu acho que o boom ali, o choque da quarentena foi no dia 14, 15 de março. A primeira projeção aconteceu no primeiro de abril, em três pontos da cidade. E até o final de maio, junho, a gente foi expandindo e recebendo esse conteúdo, organizando. E foi o SPU, o Marte Conecta, teve esse alcance, que eu acho que também coincidiu com outros movimentos interessantes de arte pública, principalmente no Brasil, que é uma arte pública de protesto. Uma vez que as pessoas não podem ir nas ruas, não podem se expressar, não podem fazer passeatas. Qual a ferramenta que a gente tem de comunicar? Há um grande alcance para um público que geralmente estava nas ruas. Então, acho que a projeção urbana ganhou um papel muito importante no começo da pandemia. Eu usei com esse viés artístico, que é a minha área de atuação, que é a minha rede, que é a mensagem que eu gosto de explorar. Mas achei muito interessante como outras pessoas usaram para manifestações políticas e para usar esse tipo, essa nova mídia, que virou uma nova mídia. A projeção em pena hoje é um negócio e que cresceu muito na pandemia como uma alternativa de comunicação, de ampliar essa mensagem nos espaços públicos. Mas então você não ficou nem parada, então. Você não deu nem tempo de sentir a pandemia, você já estava trabalhando. Mas aí fiquei desesperada, que pode ser que a minha profissão tenha acabado. Mas estamos considerando interfaces com o Lip Motion, aquele sensor que é com os dedos. E aí eu acho que chega uma possibilidade interessante. Agora, vacinado, a maioria das pessoas, que bom, estaremos vacinados em novembro, de como usar o espaço público e o corpo com os sensores como uma interface social, uma interface de comunicação e usar outros elementos urbanos como interface de projetos culturais. Vou te dar um exemplo simples. É um desses projetos, a gente trabalha com o coletivo Coletores, que é o coletivo de São Mateus, e que tem uma experiência, uma relação muito legal na cidade de Tiradentes com o Love CT, que é um coletivo que usa o skate como fator de educação, como fator de socialização, de esporte para jovens, crianças e jovens. Então, a gente vai usar o skate, que é um elemento urbano, que é quase uma tradução, é inerte às praças públicas de São Paulo. A gente tem o Largo da Batata, a gente tem muitos setores, não só em São Paulo, mas o skate é uma grande demonstração de cultura urbana. E a gente vai usar o corpo dos skatistas ou skatistas para lançar os conteúdos feitos em um workshop também, trabalhando o skate e o skatista como interface de conteúdo, de expressão, de música e de animação. Então, vai ser um experimento. Tudo que a gente faz no espaço público, a gente pensa como vai ser e, na hora, às vezes, acontece uma coisa diferente. Então, é tudo muito experimental. E agora, com o skate super popular, depois da Olimpíada, acho que é a hora certa para... Vocês tinham pensado isso antes da Olimpíada? Já tínhamos. Estamos adorando que ganhou esse boom. Quem sabe a gente consiga algum outro patrocínio e estende a ação mais do que a gente tenha planejado por causa dessa visibilidade. Ah, mas belo timing. E é super replicável também. Acho que... Você falou de São Paulo, tem várias cidades do Brasil onde o skate é super forte. Acho que tem plataformas para o skate. Em 2014, a gente fez uma ali na Alameda das Flores, que é uma ruazinha que interliga a Avenida Paulista com a Alameda Rio Claro. Bem na frente do edifício da fachada do SESI, uma rampa de 150 metros, e ela era toda microfonada por baixo com os sensores. Então, foi um experimento de uns artistas do Canadá e da Espanha, o Sonic Skate. Então, ali a gente já viu como é potente utilizar interfaces de fato conhecidas e hábitos da população como uma interface social. O Sonic Skate, ele era... Ele transformava os ruídos também em uma skate orquestra. E agora a gente vai tentar trabalhar essa interface de uma maneira mais visual, com uma mensagem um pouco mais clara do que essa sensação de amplificar o som, amplificar as imagens que a gente tinha feito nesse primeiro experimento em 2012. A gente tem... Isso faz mais de um ano já que a gente tem falado com todo mundo aí na pandemia, e falando assim, com professores de arquitetura, curadores, grafiteiros, arquitetos, né? E a gente sempre tenta fazer um exercício de futurologia do que vai ser esse mundo pós-pandêmico, né? Se é que um dia será pós, né? Se é que a gente ficará nisso, esse vai ou não vai durante muito tempo. E acaba que, assim, pro grafiteiro, no fundo, não mudou muita coisa a plataforma, né? Porque a parede continua sendo uma parede, né? Os arquitetos ainda começam... Que não tem muito a ver com a pandemia, mas começam até a pensar em formas de construir mais sustentáveis. Já com a pandemia, pensar em ambientes mais abertos, né? Se pensa mais nisso também, de circulação. Agora, no caso da arte digital, que é a sua grande especialidade, isso que você me falou, assim, parece óbvio falar agora, né? Mas essas obras digitais, muitas delas, elas, até pouco tempo atrás, elas pediam uma interação de toque mesmo, interação de colocar um fone de ouvido, né? Acho que esse tipo de coisa a gente vai mudar, realmente. Não tem como a gente voltar. Eu vou reforçar. Nenhum projeto mais, tudo que eu tinha de interface touch caiu. Interface touch caiu. E outra questão que me preocupa, no momento, ainda mais agora, em setembro, que a gente, em setembro ou dezembro, que a gente está implementando novas possibilidades, que eu considero experimentais, como fazer que isso seja intuitivo, que isso seja claro no painel expositivo, e que não haja aglomeração. Porque uma vez que tem alguma coisa muito interessante, e que chama atenção, que chama curiosidade, é muito difícil a gente se conter. E, então, tem essa preocupação não só de interfaces do mundo pós-pandêmico, como criar. Eu acho que o grande desafio, para mim, é como criar experiências coletivas, em espaço público, tentando respeitar um limite de distanciamento social, que é necessário, que ainda é crucial, apesar da vacinação, mas que acho que nem a medicina ainda tem uma resposta de como isso funciona, quais são os nossos limites, para a gente, como produtor cultural, tentar traçar, e pior, que é impor esse limite para uma sociedade tão diversa. E com atitudes pessoais tão conflitantes. Pois é, eu acho que, mal comparando, acho que a primeira pessoa que deve ter feito uma exposição no museu, que colocou uma faixinha, assim, eu não passe daqui. Acho que muitas pessoas falam assim, por que eu não vou passar daqui? Quero chegar mais perto desse quadro. Acho que são questões culturais mesmo, mas acho que, aos poucos, a gente vai ter que se adaptar a isso. Não tem muito caminho. Eu acho que a gente tem uma vantagem nesse sentido da programação, que é o que eu estou tentando fazer para essa nova instalação, que é você também usar o limite do sensor e o limite das câmeras e da programação para que a interatividade funcione em determinado ponto. E que isso, de fato, seja uma maneira de condicionar o espaço, de condicionar a interação, mas que realmente o espaço público tem muita... Vou te dar um outro exemplo. Acho que foi na Virada Cultural, em 2013, eu fiz um muro de LED. Foi uma das pouquíssimas ações autorais como produto final. Chamava Pixel Reflection. Foi em cima do viaduto Santa Efigênia. Era a Virada Cultural. As pessoas passam de um lado para o outro. Mas era um projeto, criação sua mesmo. É, foi um dos únicos. Eu acho que depois disso, eu acho que eu assinei só mais uma outra instalação. E a ideia era realmente trabalhar a questão de segurança urbana no centro à noite, ter esse muro de LED com uma programação de sensores, que venha uma nuvem de pixels que ia acompanhando enquanto você passava ali, até para uma questão lúdica, bonita, e de passar a segurança. Porque a luminosidade urbana está relacionada com segurança e com prosperidade. Tem vários estudos relacionados a isso. Quanto mais claro, mais brilhante, mais próspero. Inclusive, a gente vê uma confecção global por edifícios e prédios, cada vez incorporando mais tecnologia nas suas fachadas. Esse foi um estudo experimental de uma noite. E a ideia era, pô, está na ponte, o pessoal vai passar de um lado para o outro, vai ficar lindo, vai funcionar. Ainda tinha uma música. Marquei cada quadrante ali perto do painel. Tipo, aqui é uma nota, vai fazer uma música, vai ficar lindo. E aí, na hora que ligou, que chegou a galera, e foi uma virada cultural super frequentada, todo mundo queria tirar selfie com o painel. E não andava no túnel. Então, tipo, toda a nossa programação, não virou um espaço de passagem, virou um espaço de aglomeração mesmo. E aí, o som ficou de soante, porque não fez a melodia que pensava. A animação não ficou indo e vindo no fluxo que eu achei que era o fluxo natural, ficou parada. A gente teve que mudar a programação na unha, na raça ali. Tipo, e agora? Será que está funcionando? E deixar uma coisa semi-automatizada, porque a reação das pessoas foi completamente diferente do que a gente havia proposto. Então, corremos esses riscos. É, acho que vai ser até muito... Acho que é um campo para aprendizado agora na pandemia, pós-pandemia, sei lá. Mas acho que é hora de errar, sabe, está tudo bem. Acho que os experimentos valem demais. Normalmente, nas lives, a gente faz... Não tem uma ordem cronológica das coisas. A gente está falando de futuro, divagando sobre formatos aqui. Mas eu quero voltar lá atrás. Eu queria saber quando que veio essa inspiração sua para trabalhar com arte digital. Tá, eu vou tentar resumir. Eu fiz faculdade de rádio e televisão e ali, quando eu estava me formando, já muito ligada com videoarte, falava, putz, para onde eu vou? Vou para o museu? Vou para... Não quero ficar fazendo programas de TV. E aí eu achei um mestrado no estudo que tinha alguma coisa do que eu gostaria de fazer, que era curadoria de artes digitais. Acho que eram os poucos que tinham na época. Falei, pelo menos eu me encaminho para uma área que me dá prazer sem perder todos os quatro anos de faculdade que eu fiz. E nesses estudos, eu comecei a conhecer muitos outros artistas que me impressionou muito e que foi um dos grandes mestres de espelhos. Para mim, foi o artista mexicano Rafael Lozenwemer. Eu tive a oportunidade de ir num pavilhão dele, muito experimental, em 2007. Eu achei que aquilo me tocou muito profundamente. E como a visão dele, como um artista latino-americano, como que a arte ou a arte digital em grandes espaços podem ajudar uma comunicação, pode ser interessante para uma comunicação social massiva. E uma das falas dele, que nessa época me marcou muito, era que museus são grandes filtros de público. São grandes filtros de público por conhecimento, interesse e principalmente na América Latina por uma questão financeira. Ainda é caro ir para o museu. E teve um... Recentemente, acho que faz uns anos, eu vi um estudo da J. Leiva que eu tive... Falei, nossa, isso é muito explícito. Fizeram um estudo com uma porcentagem bem grande da população de São Paulo perguntando se eles já tinham ido ao museu e qual é o museu que eles tinham frequentado. 80% das pessoas que responderam era o Museu do Ipiranga, que estava fechado por obras nos últimos 10 anos. Ou seja, 80% da população de São Paulo só conhece ou vem primeiro o Museu do Ipiranga porque foi no colégio, quando faz parte do colégio, dessa questão da primeira educação. E depois, com um número muito, muito menor, o MASP, que é o ícone da cidade de São Paulo quando a gente pensa num centro cultural. Então, já que os museus são grandes... Eu ia até falar, acho que o Museu do Ipiranga ainda está... Não está num centro expandido. Agora, o MASP está no meio da Avenida Paulista, frequentado por milhares de pessoas por dia. E quando eu vi os gráficos, eu falei, nossa, de fato, aqui a gente vê o quanto o acesso ao museu ainda é muito restrito para a maioria da população. E aí vem a questão da arte pública. Eu acho que a arte digital facilita essa interlocução entre obra e público. Ela já tem essa natureza, realmente, de usar o usuário, o participante, o transeúntico, como um co-criador das obras. Eu acho que isso já vem do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento da tecnologia como um instrumento para a obra artística. E fora do museu, esse alcance é muito maior. A gente tem uma população que não é habitual de frequentar museu, na sua maioria. porém, a maioria das pessoas estão super familiarizadas com tecnologias, interfaces digitais. Quase todo mundo tem um smartphone. Acho que essa linguagem dos smartphones ajudou muito para uma popularização da relação do homem com a máquina e das linguagens digitais e que os artistas utilizam esses instrumentos para um alcance muito maior de público. Então, acho que esse foi o meu maior interesse e por isso que eu fui para uma arte digital pública, em espaços públicos. É legal você falar isso, porque tem super a ver com o DNA do arte fora do museu também. Quando a gente surge, é justamente quando a gente se deu conta que existe muita obra de arte fora do museu e as pessoas não se dão conta disso. Então, a gente meio que tentou abrir os olhos de quem gosta de consumir arte em São Paulo, principalmente, que era o nosso... A gente nasce aqui, mas a gente está no mundo inteiro praticamente. Mas era assim, cara, tem muita obra de arte na rua e você não está consumindo porque você não está prestando atenção. Se você olhar ao seu redor, você vai ver bastante obra de arte. E a gente se deparou com vários estudos. Esse do J. Leiva, da J. Leiva, eu lembro também dele. Eu lembro que tinha umas coisas meio assim... Você deve lembrar disso, que era consumo cultural do brasileiro, o consumo cultural padrão era assim, igreja, tido como um passeio cultural. Depois tinha parque, sei lá, mas o museu é das... Parque eram os maiores mesmo. É, mas o museu é das últimas coisas que alguém vai pensar em visitar. então a gente falou assim, cara, existe barreiras financeiras para se pagar, então, por mais que tenha, sei lá, terça-feira, você não paga certos museus, acho que não é tão divulgado isso também, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, mas para a gente foi muito claro. Falou, cara, vamos divulgar as obras de arte que existem na rua, você pode caminhar e apreciar a arte tranquilamente. e acho que tem muito a ver também com o DNA da Verve, vocês trabalham só com coisas de acesso gratuito, correto? Correto. Acesso gratuito e majoritariamente em um espaço público. Um dos nossos lemas é o encontro, que é uma citação de Richard Sennett que também eu incorporei em todas as palestras eu tento reforçar que é o encontro genuíno, encontro público genuíno. que é realmente você exaltar uma experiência não habitual fora da rotina pelo simples fato de observar uma obra de arte ou como você falou agora da arte fora do museu. Perceber ou incentivar que existe uma ação cultural acontecendo uma obra nesse espaço rotineiro. Essa suspensão do hábito a favor da apreciação por mais momentânea, por mais rápida que ela seja. E outra pergunta que eu ia te fazer quando você se interessa por essa arte digital assim que tem um conhecimento técnico por trás também que eu não sei o quanto você se aprofundou também ou se você pensa muito mais no conceito. Olha, no começo eu tentei aprofundar eu sabia mexer isso no começo eu digo em 2007 que foi quando eu realmente comecei um estudo de curadoria e trabalhei com alguns algumas empresas que já desenvolviam programação e aí foi difícil para mim a linguagem da programação não foi uma linguagem fácil de software e de repente um ano que eu parei tudo mudou e a tecnologia ela realmente ela fica muito obsoleta então eu tenho uma noção do que precisa e do que é possível acho que é muito mais uma noção de viabilidade para para o suporte do conceito então e é eu acho que qualquer profissão você precisa trocar experiências e realmente eu acho que a gente está caminhando talvez esse mundo pós-pandemia isso fique mais evidente de o quão o ser humano é social e é colaborativo e eu acho que eu me 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 centro e me apoio em pessoas que me ensinam bastante sobre viabilidade técnica e que fazem eu falo nossa que gênio que solução eu jamais teria pensado nisso e que lindo que funcionou então é muito mais uma relação de colaboração eu me foco basicamente no conceito em pesquisas bem nessa relação realmente de público com obra e tem uma equipe técnica que realmente salva todo o projeto e faz tudo acontecer sabe que você falou isso daí minha formação é jornalismo e durante um tempo eu trabalhei também trabalhando no Estadão e aí a gente tinha uns programadores lá e eu não era programador mas eu acabei pesquisando ali me ia fazendo meio junto assim mas a minha meta era a seguinte aprender o suficiente para não ser enganado pelo técnico sabe tipo cara eu sei o trabalho que isso dá e não é isso que você está me falando então acho que isso ajuda bastante assim acho que eu gosto mais também dessa ideia do conceito eu acho que tem uma outra questão também de você não só ser enganado mas você também reconhecer o valor de tempo e o valor super o tempo de programação o tempo que a pessoa se dedica numa criação de um software ou de uma interface ou montar tudo aquilo e às vezes a gente também encontra no espaço público situações muito diferentes que dentro do museu a gente tem uma iluminação legal a gente tem um controle até de segurança de coisas de chuva então eu acho que tem não só o domínio técnico para se apoiar e fazer a ação funcionar de uma maneira colaborativa e efetiva mas também de você conseguir precificar isso de uma maneira justa e muitas vezes eu acho que como ainda tem essa questão de falta de conhecimento no mercado mesmo no mercado de patrocínio falar não mas aí você liga de achar que as relações são muito mais simples do que são e o custo disso talvez é menosprezado então eu acho que tem essa questão importante que seria legal falar ou tentar implementar isso até para para os patrocínios e tentar fazer que a arte digital que é cara pública seja mais viável e mais e de fato mais implementada mesmo tem até uma discussão longa de pessoas que falam que a programação é como se fosse tem o mesmo valor de um texto escrito porque a pessoa está escrevendo alguma coisa que gera uma outra é uma programação então tem uns conceitos acho muito legal é uma linguagem não é isso não deixa de ser uma linguagem é muito interessante isso deixa eu te perguntar outras coisas aqui que eu tinha deixado anotado na agenda eu queria que você falasse um pouco na verdade a gente falou um pouco do passado falou coisas de conceito e vamos falar do hoje o que está acontecendo desde o dia 10 na verdade eu queria que você falasse da Mostra Play a Mostra Play ela está acontecendo num formato diferente a Mostra Play foi criada em 2013 usando jogos eletrônicos essa linguagem dos jogos eletrônicos como percursor de uma cultura contemporânea e dessa relação do homem com a máquina às vezes a gente acha que a guerra ou qualquer outro grande fator é o que impulsiona a tecnologia mas nos últimos 20 anos não foi nem a medicina ou a guerra ou qualquer outro outro setor que impulsionou a tecnologia foi sim os videogames se hoje a gente tem todas essas esse 4G maravilhoso ou essas relações cada vez esse desenvolvimento técnico cada vez digital surpreendente é por causa dos videogames e a Mostra Play tem como como cerne assim usar as relações a troca o jogo para ressaltar questões sociais importantes em 2013 quando a gente fez na Avenida Paulista tinha acabado de acontecer aquele acidente de um ciclista com com do braço do braço exatamente que foi atropelado o ciclista perdeu o braço não haviam ciclovias na Avenida Paulista não havia ciclovias em São Paulo e aí a gente criou junto com a Suzete Venturelli e o Media Lab UNB com o Kiko Barreto uma obra que chamava Space Invaders baseada no Space Invaders era na fachada do SESI e era uma bicicleta que atirava florzinha para cima tal qual a mecânica do Space Invaders para que o que seriam as naves dos carros que iam descendo não atingisse e atropelasse o ciclista então tem essa relação do que está acontecendo com o espaço de uma mecânica de jogo que torne esse assunto importante como agora com a pandemia a gente cortou até setembro a gente não tinha como implementar essa questão da vacinação ainda estava um pouco ainda está um pouco difícil de usar interfaces a gente fez pela primeira vez a Mostra Play que está acontecendo agora e vai até o dia 18 com vídeos simulando jogos e pensando numa narrativa realmente nesse contexto que a gente vive mais focado na questão da diversão um dos movimentos interessantes que aconteceu na pandemia é que muitas pessoas que gostam de jogar e jogam na internet em rede começar a audiência não só de jogar mas de assistir jogos aumentou muito então observar o jogo como uma forma de entretenimento é uma questão que surgiu e ganhou bastante força na pandemia e a outra questão é realmente dar um pouco mais de leveza e que as obras se esgatem a jogos clássicos jogos de carta jogos de tabuleiro pensando nessa questão do jogo como fator social seja online ou seja em pequenos grupos como também se potencializou na pandemia pequenos grupos de amigos usando o jogo como fator social você respondia falei demais falei pouco falou melhor que o release mas fica a vontade para falar mais também fica a vontade mesmo é isso que eu ia falar dá o dá o enfim o serviço correto para no próximo final de semana do dia 16 ou 18 esses vídeos vão acontecer em penas que a gente está chamando de consolação que é no cruzamento da avenida consolação com a Caio Prado em Sumaré na rua Paris e também no Minhocão ali bem vocês vão ver a projeção eu não sei exatamente o ponto acho que em cima da rua Tupi no Minhocão então esses vídeos feitos por quarto artistas vão sobre o jogo como fator social que é da VJ Letícia Pantorra do Rio a Vini Fabretti Homem Gaiola de BH e a Lídia Alonso de São Paulo vão estar passando em Lupe nessas empenas vou dar o serviço aqui complementar o seu serviço na Augusta com a Matias Aires uma isso já aconteceu né já semana passada as próximas é Minhocão no elevado mais ou menos em cima da rua Tupi Consolação que é aquela empena da Avenida Consolação com a Caio Prado certo na Pompeia Sumaré numa empena vertical da rua Paris com a doutor Paulo Rio aí tá sabendo mais que eu não que é a única informação que eu dei pra complementar a sua não falei nada certo mas pô muito legal o momento serviço e falar de uma outra instalação que se enquanto a gente tá falando aqui eu espero que tenham chegado todo o cabeamento que tava uma montagem muito complicada que é a instalação Biolumen versão 2.0 do Vigas que é um túnel imersivo de luz na passarela da estação de metrô da Zona Leste São Mateus é gratuito as pessoas podem entrar não precisa estar dentro do metrô pra chegar nesse acesso da passarela passarela norte vai estrear dia 25 de setembro e fica por três meses esse é um projeto do Mar com uma produção digital a minha do Vigas e do Rizomatic então uma instalação imersiva bem e aí tem também essa questão de como a arte imersiva ela virou um fator de levar pessoas pro museu também a experiência imersiva que nada mais é do que a experiência que preenche a nossa visão periférica e até pela tecnologia pela viabilidade disso não existe muito esse tipo de experiência imersiva em espaços públicos gratuito mas então acho que a gente fez algumas questões algumas instalações inclusive com vigas na avenida na ciclovia mas aí vem uma instalação pra São Paulo completamente gratuita na estação São Mateus a partir de quando 25 de setembro e vai até o final de dezembro Passarela Norte muito bem e essa me corrija mas é a primeira imersiva sua desde a pandemia correto? cara não é não é bem eu estou trabalhando na instalação mas ela é de autoria sim 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 é no espaço do metrô e realmente quando você o metrô ele tem uma série de regulamentações de segurança tanto de tipo de cabo até o quanto isso pode aglomerar ou não então é uma questão delicada é um projeto viabilizado pelo MAR pelo Museu de Arte de Rua da Prefeitura de São Paulo você já sentiu diferença aí nessa montagem agora? então uma coisa que eu estava fazendo com pessoas envolvidas que é muito interessante ver outras formas de acho que foi a curadora Raquel Burst que falou que ela quis mesmo de fato implementar outras formas de arte pública que não somente o grafite ou artes que o MAR já estava produzindo eu vi que eles trabalharam também com coletivos que trabalham com fios o Teio Urbana então essa essa saber que tem artistas e curadores que visam outras formas para arte pública eu acho que é muito interessante como arte de mídia que isso de fato tem acontecido de uma maneira mais coletiva e de uma maneira mais plural do que somente os mesmos produtores e curadores que já vêm desse ramo deixa eu te falar agora tem uma galera escrevendo aqui dá um tchau para todo mundo que está participando que se alguém quiser mandar perguntas de praxe escrevam aí que a Marília responde na medida do possível você falou agora de pouco da rua que dá para o César eu queria te perguntar justamente do prédio na Paulista o prédio da Fiesp que virou uma referência de arte digital na cidade e você é praticamente uma das responsáveis por essa mudança eu queria que você falasse um pouco do embrião desse projeto e como que você vê assim esse esse outdoor numa cidade onde as outdoors não são mais permitidos pois é acho que a ele já surgiu no momento que já existia a cidade limpa e era no momento de 2000 acho que foi em 2012 e a cidade limpa entrou em 2007 2008 super restritiva e como embrião como curiosidade eu sempre achei que essa plataforma o edifício mesmo o projeto do Rino Leve era extremamente escultórico já era já é prominente e quando eu fiz e quando eu fiz algumas visitas lá dentro que eu pedi para ver como que era a malha essa dúvida eu falei gente isso daqui é perfeito para colocar um cluster mas eu ainda estava no final da faculdade não via não via claro como que isso podia se concretizar trabalhando mais um tempo eu conheci os clusters de LED essa possibilidade de você ter um pixel separado e disso veio o desenvolvimento dessa fachada que é uma fachada de baixíssima resolução foi tudo colocado manualmente assim e às vezes falha uma linha inteira porque a pomba comeu a afiação então ela é uma coisa tecnológica completamente e manufaturada tipo colocada um a um ligada manualmente é o digital quase analógico é e como em grande não existia aí a lei da cidade limpa era muito restritiva na época eu falei putz espeta o vídeo é espeta a gente está com essa possibilidade e tal como é que a gente faz e era aquela coisa que era muito para o projeto mas o prédio tem essa questão pública então foi foi um drama acho que foi o meu maior estresse de como conseguir viabilizar isso o espeto falou na França existe uma lei que é mais ou menos assim e na Califórnia também tem alguma regulamentação eu literalmente pedi para minha amiga fala francês copiar achei o texto copy paste traduzido e aí eu bolei eu fiz um eu copiei tipo um pedacinho da um pedacinho da Califórnia um pedacinho da França acho que isso faz sentido e mandei para a CPPU que é a comissão de proteção à paisagem urbana hoje eles têm uma cartilha e eu falo cara essa frase é minha porque outras coisas que foi nesse texto a questão de frames por segundo para não ser um painel epilético e para que a luz e que o brilho não só causasse problemas com o CT que foi super difícil convencer o CT que isso seria seguro na Avenida Paulista que não ia ocasionar acidentes mas que também pessoas com epilepsia não poderiam ser afetadas então tem um respeito de 25 frames por segundo que eu acho que a CPPU nunca vai conseguir medir isso né frame a frame então vai muito pelo bom senso falando com os artistas também muito pelo bom senso e acho que essa é uma curiosidade interessante de como surgiu essa questão de imagem em movimento numa época que nenhum outdoor existia né foi completamente banido do nosso espaço urbano eu achei muito legal porque você acho que tem um duplo ressignificado acho que tem esse ressignificado de um é um pouco depois da da lei cidade limpa né então você é tipo assim o outdoor eu posso subverter o outdoor para transformar ele em arte acho que isso é incrível e eu acho que também tem um 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 valor também acho que também simbólico que você está no meio da Avenida Paulista e sei lá na Avenida Principal da cidade e você tem um espaço tão grande para você para você usar para utilizar vídeos né seria o vídeo em baixa resolução e você está e você está utilizando essa essa camada para dar arte para a cidade assim então acho que tem esse isso para mim foi muito transformador indo para esse lado realmente conceitual pensando de como o intuito de criar essa plataforma é realmente ser uma plataforma comunicacional de criar e evidenciar através dela a relação das pessoas com a plataforma muitas vezes as interfaces as relações elas são destinadas para um grupo muito pequeno uma pessoa por vez mas no nosso conceito curatorial nos dois primeiros anos que foram os anos que a gente de fato exerceu uma curadoria exclusivamente artística na plataforma era humanizar o digital e usar a plataforma para falar com o conceito de falar com alcançar um grande público a uma grande uma grande distância mas ter um discurso coletivo um discurso que englobe que não segregue todas essas tribos e nichos de pessoas super completamente mistas da Avenida Paulista mas que tivesse um propósito um coletivo e aí a gente entrou bastante com esse com esse viés de humanizar o digital e tratar as relações humanas e usar essa plataforma como uma plataforma de fato comunicacional que fale para uma mente coletiva para um público maior unificado de alguma maneira eu imagino que deva ter tido um impacto até para fora do Brasil isso circulou bem sim e nesse momento eu falo que eu tive muita sorte eu estava num estudo num mestrado e eu fui atrás de um livro que não existia mais que chama Media Urban Cultures da Public Art Lab da Susa Pop que é uma curadora alemã e que já estava fazendo alguns festivais como Media Passat Festival em 2010 algum percursor desse movimento no nível global usando bastante uma plataforma uma verba da União Europeia então tinham vários países e várias o Arts Electronic Lins que é um grande centro de arte digital do mundo já com alguns experimentos e eu não consegui comprar na internet de jeito nenhum a minha amiga falou eu sei onde é o escritório bate lá aí eu fui estava fazendo um curso específico de curadoria de alguns meses bati expliquei eu queria muito fazer esse projeto quero muito seu livro tomei um café ela me deu o livro e ainda falou assim quando você tiver alguma coisa encaminhada já estava voltando para o Brasil você me contata dois meses depois eu liguei e falei Suza eu preciso muito da sua parceria eu não tenho experiência é um projeto grande é um projeto de fato emblemático ela ficou chocada que de fato ia acontecer e ela me deu uma assessoria e um apoio muito importante porque eu tinha 23 eu nem lembro a idade que eu tinha faz dois anos 26 27 e não tinha essa experiência de realmente ter um ícone cultural e mudar então a Suza foi eu falo que ela é minha fada madrinha que ela me deu um respaldo de conhecimento para que isso acontecesse no viés cultural e nesse viés que foi o que a gente trabalhou bastante nesses primeiros dois anos mas Marília de verdade parabéns não é pouca coisa transformar assim a maior talvez a avenida principal do Brasil e ainda mais democratizando arte que eu acho que isso é o que dialoga muito com o que a gente faz aqui a gente entende a arte digital principalmente claro né essa arte fora do museu como arte fora do museu também então pra gente tem super a ver a gente tem enfim caminhos muito parecidos assim bem alinhados eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho você deve estar desesperada aí pra ver os cabos agora que eu vi que anoiteceu não mas a minha noturna tá controlada vamos lá então tá bom você me avise aí tá por favor não sei nem para você então não vou nem olhar não tá tranquilo então não vou te falar deixa eu dar uma olhada aqui eu queria que você me falasse os outros lugares também que você já alguém perguntou também pra quem não conhece essa fachada a gente tava falando do prédio da Fiesp no centro no meio da Avenida Paulista mas eu queria que você falasse um pouco de outros lugares onde você já realizou esse tipo de trabalho com arte digital para o público você tem uma estimativa por exemplo de público estimado na Paulista é impossível eu lembro que eu usava cálculos da CT a gente sempre falava calculava o público direto de realmente quem usava as interfaces quem passava pela instalação e de fato atuava e o público que a gente quer o público de observação que acompanha que vê aquilo a gente usava bastante dados da CT de quantas pessoas passavam de transporte público mas nunca consegui chegar num valor exato eu sei que passam passavam pela Paulista até o ano passado acho que a última vez antes da pandemia um milhão de pessoas por dia e no horário da noite no horário de funcionamento era cerca de 800 mil pessoas mas nunca consegui e aí tem uma questão que esse foi o meu filho eu acho que foi um projeto que me ajudou bastante também como desenvolver profissional como entender o público diversificado por um projeto tentar estabelecer essa relação e que teve um episódio do impeachment que a fachada foi usada por um fator específico do prédio que quebrou toda a linha cultural de fato usando como e realmente usando essa grande possibilidade de ferramenta por uma comunicação massiva de uma maneira que também não era permitida pela CPPU por São Paulo e aquilo para mim foi uma tristeza porque eu recebi eu estava fora também fazendo outros festivais outras coisas eu recebi uma ligação da minha mãe e seu prédio está na TV meu prédio está na TV aí ela me mandou um print eu falei o que que está acontecendo tipo foi a tristeza não foi uma coisa ai está sendo não está acontecendo uma coisa completamente tipo pararam uma mostra e ali foi eu acho que foi o meu maior desespero mesmo tipo e agora tipo eu estava postando toda a minha carreira no desenvolvimento de uma coisa que saiu do meu controle por um lado que me dificulta muito trabalhar com artistas e que quebrou o valor cultural que eu tinha criado nos últimos nos anos de implementação ali porém por outro lado eu falei então vamos fazer as coisas em outros pontos da cidade e comecei a usar o SP Urban que é um festival que foi criado nessa plataforma do SESI com instalações em outros pontos teve uma instalação que eu acho muito bonita mas eu gosto muito dessa questão escultórica do LED eu acho que o LED tem essa questão da própria matéria e da luz que foi a instalação mais ao cubo que hoje o artista mudou ele achou muito complicado agora ele chama de Crossroads que foi uma cruz de LED com toda toda revestida de LED no meio do Largo da Batata que aí são outros pontos que a Fiesp decaindo no valor cultural me possibilitou trabalhar em outros pontos da cidade de São Paulo e em outras cidades também teve essa instalação que eu acho belíssima Crossroads do Muti que está no nosso canal do SP Urban que é o Muti Randolph um artista carioca e que o conceito era a gente conseguir uma verba para usar fazer isso junto com o Maio Amarelo que é a questão das leis das leis de trânsito de segurança do trânsito só que a gente usou não só os cruzamentos físicos do Largo da Batata com todas as vias de transporte público isso estava tudo usado como uma forma também do conteúdo isso atingiu o fluxo do metrô o fluxo viário ele estava num ponto específico de cruzamento de carros pedestres aéreo e de metrô mas para usar isso também no nosso favor digital que era como que uma instalação física no espaço público pudesse também evidenciar o fluxo de informação digital o fluxo de informação invisível que acontece no espaço urbano no espaço da rua que a gente não vê não só o fluxo bancário todo esse fluxo de trânsito e de ondas eletromagnéticas que cruzam o espaço público então aí surgiu o Crossroads que é uma instalação que eu acho muito bonita e recentemente também nesse final de semana com o Dark Black Studio de um festival que também já virou um festival querido do coração que é o Cerrado Mapping Festival que acontece no Cerrado Mineiro Cerrado Mineiro até a Santa Bárbara tem três ruas assim só tinha a gente teve que alugar a casa da população para ficar com a produção na última edição então realmente é um vilarejo do Cerrado Mineiro que tem cachoeiras e que é a natureza mais exuberante do Cerrado o Cerrado na sua essência junto é parte do parque do Grande Sertão Veredas do Parque Veredas do livro e aí nesse final de semana a gente fez como foi o dia do Cerrado projeções que a gente chama Light in Nature projeções de longa exposição de laser e projeção mesmo de lumens com elementos do Cerrado no Cerrado usando a pedreira usando as árvores usando a água como plataforma de receber essa imagem que no nosso caso tem uma narrativa que dialoga com a preservação da ecologia do Cerrado se é a caixa d'água do Brasil ainda mais nessa questão hídrica e também da importância do Cerrado como segundo maior bioma do mundo que também tá sofrendo muito com a nossa nova com essa política antiambiental que a gente tem infelizmente vivenciado no Brasil Uma pergunta que eu te faço tem muito artista nesse um ano a gente tem falado com os artistas e muitos deles se reinventaram galera que só pintava começou a fazer escultura o cara que fazia só estêncil começou a grafitar enfim são várias mudanças e algumas pessoas acabaram até utilizando coisas no digital e aí a pergunta que eu vou te fazer você tem alguma dica de como um artista faz essa transição para o digital para a arte digital na verdade Eu acho que é sempre pensar que o digital ou qualquer elemento seja da arte digital como a gente falou da programação é o suporte para a linguagem a tecnologia ela sempre vai ser o suporte para a linguagem a arte ela não ela não a arte em si ela ela é inerente ao ao objeto mas uma questão que eu acho que ajuda bastante que eu acho que a arte digital pode dar formas de expressão para novos artistas essa questão da familiaridade com os aparatos digitais existem vários eu vou passar isso por escrito depois mas existem vários softwares gratuitos de animação que você faz no próprio celular a gente vai ter um workshop disso gratuito daqui a três semanas com o coletivo coletores é flip clip então eu acho que existem muitos softwares gratuitos e muitas ferramentas que dão vazão para essa criatividade para essa linguagem do artista que vem de outras ferramentas se expressar eu acho que isso se popularizou bastante e é um grande mercado e eu acho que a internet as redes sociais também ajudam a essa comunicação viralizada da arte de fato conseguir alcançar cada vez mais público e essa linguagem artística que seja em qual formato ser consumida de uma maneira muito mais abrangente irreplicável exatamente bem interessante a pergunta que o Patrick faz aqui é como como se remunera as pessoas na arte urbana acho que tem mil caminhos mas enfim se você quiser falar alguns A minha experiência realmente precisa de um grande patrocinador eu acho até falando com outros produtores de festivais de grafite de pessoas envolvidas em políticas públicas realmente a arte digital ela acaba sendo muito mais custosa então a gente realmente precisa de um patrocinador existe alguns FIIs pré-estabelecidos de audiovisual pela própria Secretaria da Cultura pelo mercado digamos assim e que estabelece mais ou menos um FII padrão mas aí depende bastante acho que como qualquer mercado qual é qual é o background do artista e como precificar essa questão do artista eu acho que eu uso muito como parâmetro de pagar o artista muito mais o tempo volta para essa questão será que é só o tempo para desenvolvimento qual que é a facilidade disso e muitas vezes quais recursos que eu consigo através de rubricas de lei de incentivo que é o que 93% das ações culturais acontecem embora as leis não estão muito do nosso lado atualmente então acho que é buscando possibilidades aqui e lá não existe o digital acho que é muito às vezes acaba ficando muito mais o custo maior infelizmente muitas vezes acaba ficando mais para a estrutura do que o próprio do artista então é uma coisa que eu tento achar um equilíbrio mas o mercado do Brasil ele ainda é complicado não sei se acho que sim acho que sim isso é premissa para um curso fica a dica aí já pois é Marília Marília deixa eu te falar uma coisa a gente está chegando agora de fato a gente está chegando no final antes de mais nada eu queria te agradecer novamente e falar que você fala muito bem o seu temor inicial não se provou o verdadeiro foi bem tranquilo falou super bem não gaguejou não falou nenhuma besteira eu achei que é até uma catástrofe é que eu estou falando claro falar em público me dá um medinho se olhar aqui tem muito gente atrás de mim não fica tranquilo às vezes eu queria até um copo só para ficar meio borrado assim e não ver o povo olhando eu acho que quando a gente vê as mensagens aqui é mais fácil de interagir não, mas está ótimo mas para finalizar é uma pergunta que eu faço parabéns obrigado aqui também para quem está dando parabéns aqui o Patricks para finalizar é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo não só nas lives mas a gente tem uns 10 anos já que a gente faz arte fora do museu e a gente tem conversado com muita gente enfim grandes nomes e pequenos nomes pessoas que estão começando pessoas que têm 30 anos de experiência arquitetos grafiteiros os mais variados perfis e tem uma tem uma questão da arte que você com certeza já deve ter sentido que é o poder transformador da arte a gente falou aqui de como que a sua intervenção na Fiesp mudou a cara de uma avenida e eu já te tranquilizo que eu nunca associei qualquer coisa que tenha sido feita naquele prédio não artístico a você acho que nunca isso passou pela minha cabeça sempre estava desassociado fica tranquilo mas essa questão do poder transformador da arte muita gente conta de relatos de como a vida de algumas pessoas foram tocadas por coisas que podem parecer banais como um grafite na porta da casa da pessoa no ponto de ônibus e como você estava falando é isso você está trabalhando com curadoria de artes só no exemplo da Paulista 800 mil pessoas passando por dia vendo uma intervenção urbana eu queria que você contasse alguma história de alguém que você soube ou que te falou ou alguém que falaram para você de alguma intervenção que tem uma curadoria sua que tem um dedo seu que foi impactado por esse trabalho que transformou a vida da pessoa de alguma forma a Avenida Paulista eu acho que realmente antes de entrar no relato até nessa questão da pandemia eu falava putz o que eu vou fazer agora se o que eu faço não me emociona mais tem um bloqueio artístico durante muito tempo esse contato com as pessoas me emocionava e é o que me movia agora eu estou trabalhando tentando focar também em trabalhos de engajamento de outras áreas de outras até indo meio para o micro em comunidades em relações mais lugares mais específicos até para essa troca ser um pouco mais evidente e conseguir acompanhar talvez esse desenvolvimento de mudar a vida das pessoas mas teve uma instalação que tem um caso legal acho que foi de 2014 de 2013 por aí faz tempo foi com chamava Dancing in the Rain era uma instalação na Avenida Paulista um coletivo alemão do que eu acho muito interessante que é uma coisa que eu tento implementar sempre que as interfaces sejam também objetos físicos familiares a interface nesse caso era um guarda-chuvas brancos com uma luz e aí na prédio tinha um sensor que reconhecia isso e você tinha que dançar nessa chuva virtual do prédio brincando também com essa relação de São Paulo à terra da garoa e eram vários guarda-chuvas que as pessoas e tinha uma música então era quando duas pessoas cruzavam as ruas e as chuvas saiam trovões era bem lúdico nesse sentido e tinha e começou a fazer fila para as pessoas tipo que legal curiosidade de experimentar de ser capaz de mudar aquela a fachada e um mendigo que morava lá que ele era ignorado praticamente invisibilizado durante o dia ele acordava ele entrava na fila ele pegava o guarda-chuva e ele era o centro das atenções então acho que isso me tocou bastante durante você ver uma pessoa invisibilizada virando o centro das atenções e ganhando aplausos e sendo todo dia ele criou essa rotina ali da instalação e ele foi o grande showman do Dancing in the Rain e isso foi uma foi bonito de ver como pequenas coisas mudam a relação dessa dinâmica social incrível Marília obrigado demais foi ótima conversa batemos aqui uma horinha de papo foi tranquilo para você? foi de boa? acho que o problema é o público físico muito obrigada eu acompanho um museu fora do museu há muito tempo e vou continuar porque eu acho que é importantíssimo e que muitas mais iniciativas assim ocupem fora do museu perfeito e vamos nos falando fora daqui fora do museu e fora do fora do Instagram eu vou conversar com você um pouco via WhatsApp porque eu acho que tem vários projetos seus que talvez a gente possa casar ideias aí e concretizar de alguma forma mas a gente chama daqui a pouco o WhatsApp e a gente conversa tá bom? fechou brigadão obrigado obrigado para todo mundo beijão e até mais tchau tchau beijo tchau tchau